Oi gente, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do Superacadêmico e hoje eu vou aproveitar a aproximação das eleições para fazer uma propagandazinha aqui desse meu livro aqui que eu lancei ano passado, quem acompanha o canal talvez tenha visto, o vídeo do lançamento está presente aqui, novembro de 2019 de Lula da Silva, reprodução e comentário do discurso proferido pelo ex-presidente em 22 de novembro de 2019. Então a ideia desse livro é que eu reproduzo o discurso que ele fez e faço comentários a respeito de cada parte do discurso. Então eu vou aqui reproduzir, falar para vocês algumas coisas e quem se interessar pelo livro pode pedir, é claro, tem aí o link na descrição que você pode acessar e pedir seu livro. O livro que agora começa não se endereça a quem odeia o PT e Lula, tampouco deve ser visto como uma apologia ao ex-presidente e ao seu partido. Reproduzo e comenta esse discurso por notar que é preciso marcar um território de busca da verdade, mesmo em um momento de polarização, para que no futuro se saiba que houve esforço para analisar o contexto de maneira menos enviesada possível. Claro fica que meu posicionamento é por mais justiça e igualdade, mas sem as ilusões da militância e nem o ódio cego dos refratários, que se dizem conservadores, mas sem perceber que o que conservam é a própria submissão. Então eu dividi o livro em dois momentos, no primeiro eu simplesmente reproduzo o discurso que foi proferido em 22 de novembro de 2019 e depois eu faço comentário passo a passo. então eu vou pular aqui direto para os comentários, porque nos comentários já tem muito do conteúdo do próprio discurso. Eu não vou me alongar muito, é muito mais para incitar a curiosidade, já que eu vejo que com a eleição se aproximando, estamos em abril de 2022, a eleição em outubro, o que fica claro nesse momento é que muitas pessoas ainda tem dúvidas a respeito de muitas coisas, tanto do autogoverno como do ex-presidente e de todas as informações e desinformações que circulam e circularam e vêm circulando e vão continuar circulando a respeito do tanto dele quanto do partido dele, porque talvez seja muito da tática política atual de, em vez de se apontar propostas de realização de alguma coisa positiva para a sociedade, simplesmente fica se hostilizando o outro, certo? O que é uma pena, perde-se a oportunidade de ter no procedimento, no processo da democracia, uma coisa mais interessante. Então, aqui eu falo assim, logo de início, o que me chamou a atenção foi a hierarquia dos vocativos, certo? Então, o presidente, ele fala companheiras, companheiros, fala convidados, companheiras e companheiros, ele coloca companheiros primeiro, né? Convidados, todo o Brasil, de outros países, amigas e amigos. Então, ele faz uma coisa que muitas pessoas, que se dizem conservadoras, elas não gostam, que é colocar o feminino no primeiro, como se fosse uma espécie de predominância, né? De afirmação feminina em relação ao masculino, o que é uma besteira, uma idiotice. Então, além disso, tem a questão de ter colocado as companheiras e companheiros primeiros antes dos convidados, né? Então, vai contra meio que a ideia de hierarquia que muitas vezes tem no Brasil, de colocar quem é de fora como sendo prioridade. Então, é esse tipo de coisa, assim, que eu analiso no início. Aí, depois, eu me lembro que ele fala bastante sobre a situação que ele viveu, né? De ter sido condenado e preso e ter passado 500 e tantos dias. Eu notei aqui o número em algum lugar. E como isso acabou sendo, de certo modo, até positivo, né? Do ponto de vista da construção da figura, né? Da imagem dele como pessoa pública e como candidato também. Notoriamente, hoje, né? Isso aqui aconteceu o quê? Em 2019. Ele foi preso em 2018. Em 2019, ele já estava solto, né? Depois de um pouco mais de um ano. E aí, os processos correram, né? Até a inocentação. O processo de inocentação. Aí, tem a crítica que ele faz ao juiz, né? O ex-juiz Sérgio Moro. E uma coisa interessante que teve num dos depoimentos dele, né? Que ficou bem forte. Foi a questão de dizer que quando se vive num processo que depende de uma mentira, você tem que continuar mentindo sempre. Senão, você tem que pegar e admitir que mentiu. E aí, é muito estranho porque, do ponto de vista das pessoas que precisam tomar decisões no processo eleitoral, quando a mentira aparece, né? Pra pessoa, a pessoa tem que pegar e criar pra si mesma uma verdade alternativa. Que é muito do que se vê hoje nos memes que rolam na internet, né? É como se vivesse num mundo paralelo em que há uma outra verdade, né? Há uma outra construção de verdade. Isso tem, obviamente, um posicionamento bem claro do ex-presidente em relação ao atual presidente de oposição. Em 2019, era uma oposição, digamos assim, mais no nível do embate político mesmo, já que tem posições opostas e tem o processo de eleição do atual presidente cheio de controvérsias em relação ao uso de notícias falsas, né? De relatos falsos a respeito de um bocado de coisa. Que foi usado também em outras eleições de outros lugares do mundo, usando a mesma técnica, através de, principalmente, redes sociais, especialmente o WhatsApp. Hoje em dia, né? Hoje, dois anos depois, quase três anos depois, e com a pandemia, as coisas ficaram até mais acirradas por conta da própria pandemia, né? A inabilidade do atual governo em relação à pandemia acabou gerando uma abertura muito grande de crítica, né? De todos os lados. Tanto que, para quem acompanha aí a política, a candidatura do ex-presidente Lula, presidente agora em 2022, tem como vice o Geraldo Alckmin, que foi adversário dele na eleição de 2010. Não, perdão. 2006. Em 2006. Em 2002, ele disputou eleição com José Serra, e ganhou. Em 2006, disputou contra Geraldo Alckmin e venceu também. Todas as duas em segundo turno, certo? Que, inclusive, é uma coisa para se chamar a atenção. As eleições presidenciais petistas, né? 2002, 2006, 2010, 2014, todas foram de segundo turno. Isso quer dizer que houve debates diretos entre os candidatos. As eleições dos tucanos, né? Em 1994 e 1998, foram em primeiro turno. Então, o Fernando Henrique Cardoso, que se assume mesmo como não sendo um político muito bom em relação a debates, não precisou participar de nenhum debate, porque ganhou em primeiro turno. E aí, a anomalia em relação à eleição do presidente Bolsonaro em 2018 é que ele começou participando dos debates, quando estava embaixo das pesquisas, com a prisão do Lula, e ele passando para primeiro, ele parou de participar dos debates. E quando a eleição foi para a segunda turno, ele também não participou no debate. E não, não, ninguém, sei lá, ninguém chamou a atenção disso, além de a gente, né? E aí, ele acabou sendo eleito também, praticamente sem participar de nenhum debate de verdade, certo? Porque quando ele estava nos debates de primeiro turno, sem ser o primeiro colocado, ele simplesmente continuava fazendo as brafatas, bravatas que ele sempre faz, né? Uma coisa que aquele personagem lá do CQC, né? Falando as maluquices dele lá. E aí, ninguém me levava muito a sério. Quando ele passou a ser primeiro colocado, e não apareciam mais os debates, então ele não podia ser questionado a partir dessas maluquices, né? Que aí é o grande problema. Todo candidato, quando está em primeiro lugar, ele tende a não participar dos debates, para não ser exposto das suas fragilidades e continuar em primeiro lugar. A não ser em segundo turno. Porque em segundo turno, como é um contra um diretamente, se participa dos debates, sempre. A exceção do Bolsonaro em 2018, que não participou. Ele simplesmente não foi em nenhum debate, alegou problema de saúde, e ninguém questionou isso, né? As mídias que promovem os debates, simplesmente cancelaram os debates, não deram espaço para o outro candidato, o Fernando Haddad, e aí criou essa anomalia democrática, né? Vamos dizer assim. De qualquer jeito, nesse livro, como eu falei, eu não me posiciono de maneira veemente, nem a favor, nem contra, mas eu analiso o discurso. E o discurso, ele é bem claro, né? Ele diz que é contra o que o presidente Bolsonaro vinha fazendo, com certeza mais ainda hoje, com a questão da pandemia. E aí tem a questão do desmonte de instituições públicas, né? As privatizações sem muito sentido, porque são privatizações de recursos públicos, né? que não eram prejudiciais, na verdade eram lucrativos, e por pouco, né? Barato também, com o BR distribuidor. Então, hoje em dia, aqui, a gente está vivendo um problema sério com relação a combustíveis no Brasil. E muito além da questão da guerra que está acontecendo na Europa, né? Que dizem que tem a ver com o preço do petróleo internacional, mas se a distribuidora da Petrobras não tivesse sido privatizada, com certeza poderia haver um controle melhor, maior dos preços, por conta do próprio governo. O que, contraditoriamente, hoje, o governo tenta diminuir, por razões eleitorais muito mais, os preços dos combustíveis, mas, na verdade, o fato de ter privatizado estava jogando para o mercado a responsabilidade do controle dos preços. E, bom, aí tem uma discussão muito grande em cima disso aí. Bom, acho que é isso. Eu mencione em alguns momentos também o livro do Gessé Sousa, Elite do Atraso, que passa bem essa ideia dessa simpatia de uma parte, uma grande parte, de uma classe média meio conservadora, que se diz conservadora. Mas conservadora do que exatamente? Eu não sei, né? Deve ser a mentalidade dos velhos tempos. E aí essa classe média meio que não se vê como parte da população comum, mas se acha como parte de uma elite da qual nunca vai fazer parte. E aí ajudou muito a divulgar as ideias, dessa mentalidade, do que a gente chama hoje de bolsonarismo, né? Que é essa coisa de você ter uma negação da ciência, você ter uma negação da educação, uma negação, inclusive, do próprio, do que é essencial no mercado capitalista, que seria a ideia de uma maior competição, de maiores oportunidades, né? E aí isso gerar emprego, gerar participação. É uma contradição terrível esse sistema que foi criado nesses últimos três, quatro anos, em que se afirma, o capitalismo diz que é contra um suposto comunismo, mas na verdade, ao meu ver, o capitalismo brasileiro se desenvolveu muito mais justamente sob a bandeira de governos ditos de esquerda, né? E como dizia o Deleuze, Gales Deleuze, não existe governo de esquerda, existe governo com uma tendência a ouvir as ideias de esquerda, mas a esquerda, na verdade, não está no poder, está na mentalidade das pessoas que questionam as coisas e querem uma sociedade mais justa, mais igualitária, etc. Então, quando você ouvir nas propagandas eleitorais ou nos membros da internet essas maluquices de que o PT é comunista, a Lula é comunista, não, não é mesmo. Nós, como disse o nome dele, Rort, nós somos intelectuais moles de esquerda, nós é que sabemos muito bem que esses governos nunca são de esquerda, na verdade, eles são governos que fazem ações para estimular, de certo modo, resultados no capitalismo que desenvolvam um pouco os aspectos sociais, que foi o que aconteceu do governo de... o que substituiu o Collor, o nome dele, esqueci agora o nome dele, o vésinho que morreu lá de Minas Gerais, dele até o governo Dilma, o que houve foi um aprimoramento de um modelo de capitalismo brasileiro o mais próximo possível, com maior integração ao capitalismo internacional, globalização, menor, mas a ideia que havia, foi acendendo a partir do momento em que houve a estabilização da moeda brasileira, a possibilidade de mais pessoas estudarem, mais pessoas fazerem universidade, mais pessoas abrirem negócios, mais pessoas se formalizarem, e isso aí foi tudo jogado por terra com um discurso ao contrário, dizendo que isso era coisa de comunista, eu nunca vi quanta maluquice isso, então, eu não sei se você concorda ou discorda de mim nesse momento com o que eu estou falando, mas realmente para nós, quando a gente ouvia isso, mesmo antes, na época lá do impeachment de Dilma, a gente ouvia essas coisas, parecia um absurdo, como é que alguém pode achar que os governos petistas são comunistas, não tem nada de comunismo nisso aqui, nada, nada de comunismo, não é uma coisa, a gente olhava assim, é como se fosse uma palavra usada, jogada, podia chamar de qualquer outra coisa, e como nós sabemos como o que é comunismo no sentido teórico, abstrato, como sendo um sistema que se propõe a uma certa maneira de gerir a sociedade, a economia, e que não tem nada a ver com nada que tenha acontecido no Brasil, nunca, em nenhum momento, certo? O mais próximo de comunismo no Brasil foi a situação de Belo Monte em Canudos com a presença do Antônio Conselheiro, mais próximo que tinha, uma coisa assim, tinha uma sociedade em que tudo era partilhado, então não dá para dizer que, mas bom, vá lá, o cinema de Hollywood criou esse medo em relação a palavra comunismo ou que é comunista, então acabou ficando na psique e as pessoas reproduzem esse medo de maneira irracional, então, bom, espero que eu tenha ajudado vocês a pensarem a respeito nisso, quem acompanha o canal ou quem eventualmente esteja, veja o vídeo, eu espero que alcance mais pessoas através dos tags que eu coloque no vídeo e aí você possa pegar e refletir também melhor, e se tiver curiosidade é só pedir o livro, o livro não está caro, está a 30 e poucos reais eu acho, tem a versão digital que é mais barata ainda, 15, 16 reais alguma coisa assim, ou você pode até acessar o discurso livremente na internet, o discurso está livre, nos meus comentários estão à venda, certo? Então, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e pesquise antes de votar, seja mais consciente e não vá entrando na onda dos memes da internet para não passar, ficar passando adiante coisas que não são verdade, pelo menos isso, mesmo que você vote por um outro candidato, um candidato mais à direita ou que seja, ou alternativo, mas o que incomoda mesmo para a gente, que está do lado da busca da verdade, o que incomoda mesmo é as pessoas simplesmente reproduzirem coisas que não são verdade simplesmente porque concordam emocionalmente com o ponto de vista delas, isso aí é que é ruim, tanto de um lado quanto do outro, tá bom? Valeu!